A educação física vem ganhando cada vez mais espaço, tanto na saúde quanto na educação. E a pandemia nos mostrou que o exercício físico passou de opção à obrigação. E o nosso curso ganhou cada vez mais espaço no mercado de trabalho. E por isso que o tema é em constante crescimento, que é a educação física. E no quarto do NARF trouxemos professores de referência não só brasileiras, mas referência no mundo. E conseguimos trazer o que tem de melhor, porque é o que o nosso aluno merece. É o que tem de melhor, a gente trouxe para a Pazos. Fiz questão de estar presente aqui justamente por isso, que a gente tem essa intenção de estar perto dos profissionais, dos futuros profissionais. E eventos como esse, de capacitações, servem para fortalecer nossa profissão no estado da Paraíba. A educação física, inclusive, é a medicina do futuro. Eu vejo ela como uma área de transformação e impacto na saúde de uma forma global. E não é à toa que eu vejo assim, aqui na Paraíba me senti muito acolhido. Estou muito feliz de ver o quanto a Unifip cresce de forma científica e ela também favorece todas as áreas da saúde. Isso é muito importante.